Muito bem, os senhores telespectadores da Rede Brasil de Televisão, Leonel Aguiar convida aqui no Museu da Imagem e do Som. Nuna Lombardi, a estrela brasileira internacional, foi homenageada pela Câmara Municipal de São Paulo. Encontrei o seu marido, o Carlos Alberto Michelli. E ambos estão fazendo o filme. Michelli tem que ser o primeiro, que é um prazer em ver se você. Você não vai agradar pelos pais? Não é que dá uma questão no filme. Se você falasse um pouco, hoje vocês deram uma riqueira. Ela te mostrou aí com essa plateia com muitos amigos, mostrou um promo que me parece que causou bastante ansiedade. Ele não está querendo ver o teu filme, mas todos acabam de lançar o filme agora. Depois de copo, depois de eleições, novembro, amor e samba, se a luta. E são várias histórias de amor, tem comédia, muita comédia, mas tem música também, que é um dos casos. E a gente também está falando que eu estou feliz, que é um dos casos, que é um dos casos, que é um dos casos, que é um dos casos. Então, a gente também está falando que é um dos casos. que dá fibisco, três, a fibice, o trabalho, só assim a vida tem. Eu vi um trecho seu, um filme que você diz assim, a vida tem que levar a gente, como é que é que é negócio, a vida que leva a gente, né? A gente também passou uma mensagem muito linda hoje. Vocês nunca pensaram em fazer nenhum outro filme, uma palestra de aula de Júlia? Porque vocês são maravilhosos, que não gostam de falar da vida pessoal de ninguém, mas eu acho que vocês são maravilhosos, que não gostam de falar da vida pessoal de Júlia. Principalmente também, então, eu achei bacana. Um dia você pode dormir e, de repente, passar isso. A gente procura fazer isso na nossa vida. Uma das coisas que a gente faz, que a gente faz, que a gente faz, que a gente faz. O amor em santo tem muito do que a gente faz para que haja mais gentileza, mais boas. Porque a gente, geralmente, está correndo de mar, desestressado, o homem fica olhando para o outro, para o outro, para o outro, traz um inimigo que está atrapalhando o seu caminho, que está deixando de ser saudável. Não, tem que ter calma, olhar para o outro, como o seu inimigo. E saber que gentileza a gente faz. Muitas vezes, o cara está bravo, então, se você deixa a repartição no final, se você tem o seu riso, o cara se sente bonito, eu acho. Casualmente, ator, diretor, uma referência. Esse ano, aí, no filme de São Paulo, assim, no Brasil inteiro. Mas, a cor em santo, em São Paulo, vamos fazer, claro, o que você acha que vai me ajudar aqui, e também em outros lugares. Então, a gente vai ganhar a convida, volta. Legal. Muito ótimo. Obrigado.